Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias News. Descubra quem são as celebridades que se candidatarão nas eleições de 2024. No dia 6 de outubro de 2024, ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais que definirão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E muitas figuras conhecidas estão se preparando para disputar uma vaga nas câmaras municipais. Entre os candidatos famosos encontramos ex-participantes de reality shows, empresários, atores, ex-atletas, cantores e influenciadores. Abaixo, listamos 10 nomes que podem te surpreender. Alexandre Correia. Depois de várias controvérsias em torno de sua separação, o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Rickman, Alexandre Correia, fará sua estreia na política, concorrendo pela primeira vez a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo pelo Partido Avante. Babu Santana. O ator e ex-BBB Babu Santana decidiu, pela primeira vez, ingressar na vida política, concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Bebeto. O ex-jogador da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, Bebeto, que já atuou como deputado estadual, decidiu concorrer novamente no Rio de Janeiro, desta vez ao cargo de vereador pelo PSD, Partido Social Democrático. Cláudia Baronesa. Cláudia Baronesa, mãe do MC Gui e ex-participante de reality shows como A Fazenda, A Grande Conquista, e Power Couple, concorrerá ao cargo de vereador em São Paulo pelo Partido Republicanos. Dudu Camargo. O jornalista e ex-apresentador do SBT Dudu Camargo, entrou para o mundo político pelo Partido Republicanos e buscará uma vaga como vereador. Luísa Mel. A influenciadora digital e ativista pelos direitos dos animais, Luísa Mel, para sua estreia na política como candidata a vereadora em São Paulo pelo União Brasil. Mário Gomes. O ator Mário Gomes também se aventurou na política filiando-se ao Republicanos e se candidatando a vereador no Rio de Janeiro. Mulher Abacaxi. Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, que já atuou como cantora de funk, dançarina, empresária e influenciadora, agora se lançará como candidata a vereadora pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, em Maricá, no Rio de Janeiro. Sérgio Rondiakov. O cabeção. O ator Sérgio Rondiakov, famoso pelo papel de cabeção na novela Malhação, da TV Globo, está afiliado ao Cidadania e tentará uma vaga como vereador no Rio de Janeiro. Zilu Camargo. Zilu, que foi casada com Zezé de Camargo por 30 anos, também integra ao Partido União Brasil e se candidatará à vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Se você gostou de descobrir quem são as celebridades que vão disputar as eleições de 2024, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Comente aqui embaixo o que achou das candidaturas e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo aqui no card final. Faleceu Silvio Santos, revisitando suas melhores músicas e marchinhas. Até a próxima!